Por tantas vezes eu menti, até que ela se cansou. Agora quem chora sou eu, o pranto que ela já chorou. A amor eu sei que eu perguntei, até que ela saia do meu dia. Muito pouco, muito tarde para dizer que eu sou eu. Ela não vai mais chorar, não vai mais chorar. Fica sozinha, um sorriso em seu olhar. Diz pra mim que houve alguém, já tomou o meu lugar. Ela não vai mais chorar, não vai mais chorar. Não vai mais chorar, não vai mais chorar. Não vai mais chorar, não vai mais chorar. Depois de tudo que passou, eu sei que é tarde pra tentar. Ela já tem um novo amor. Diz pra mim que houve alguém, já tomou o meu lugar. Não vai mais chorar, não vai mais chorar. Já tomou o meu lugar. Diz pra mim que houve alguém, já tomou o meu lugar. Tchau 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 Sem mais, dar o coroa, meu amigo, vamos jogar. Como um sonho, como um rio, deságua em mim, eu me entrego como alguém que está no fim, é minha vida. É o vento que varreu a tempestade, é a chuva que molhou minha saudade, é minha vida. Ela tem o dom de me fazer feliz, é o sul, o norte, é o meu país, é minha vida. É paixão que não tem cura, a barra que ninguém segura, é um Deus gritando dentro de mim, é minha loucura. Como um pássaro ferido, como alguém que está perdido, coração pagando a vez pior. Solidão voltando a casa, a paixão já criou asas, a saudade é cada vez maior. Como um rio que está secando, como o sol se apagando, coração só quer morrer. Como um cristal quebrado, um menino abandonado, vou vivendo por viver. Ela tem o dom de me fazer feliz, é o sul, o norte, é o meu país, é minha vida. É paixão que não tem cura, é a barra que ninguém segura, é um Deus gritando dentro de mim, é minha loucura. Como um pássaro ferido, como alguém que está perdido, coração pagando a cada vez pior. Solidão voltando a casa, a paixão já criou asas, a saudade é cada vez maior. Como um rio que está secando, como o sol se apagando, coração só quer morrer. Solidão voltando a casa, a saudade é cada vez maior. Solidão voltando a casa, a saudade é cada vez maior. Solidão voltando a casa, a saudade é cada vez maior. Seus olhos são dois faróis na noite, rascando a escuridão da neblina. Solidão voltando a casa, a saudade é cada vez maior. A minha vida, a minha vida, a minha vida. A seu olhar tem um mistério que me atrai, vou dar trabalho quando cai, dentro soprando o meu viver. Solidão voltando a casa, a saudade é cada vez maior. Solidão voltando a casa, a saudade é cada vez maior. Solidão voltando a casa, a saudade é cada vez maior. A seu olhar tem um mistério que me atrai Portando ao vale o plano cai Vento estoprando o meu ver A seu olhar tem algo que seduz, vacina Água da fonte cristalina, brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas caindo sobre mim É um rio desaguando em correntezas, paixão que não tem fim Faz, faz comigo que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém me faz Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede a medo, pede e volta Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que sou com você Não fecha perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede a medo, pede e volta Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Muda de vida e vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que faço é boa alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Não olhei o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura nas ervas do poção O povo da estrada O povo da estrada, pera do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é segura nas ervas do poção Minha vida é igual sim a vida do peão Também tem saudade do teu coração Onde vai ser o cavalo Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Não olhei o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura nas ervas do poção Louco da estrada Louco da estrada, pera do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é igual sim a vida do peão Também tem saudade do teu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é secura nas ervas do poção Louco da estrada, pera do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é igual sim a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Deus, me diga de uma vez o que fazer Devolva minha vontade de viver Que ela roubou de mim Deus, me faça esquecer aquele amor Faça meus pedaços, por favor Não me deixe assim Deus, eu não sei como tudo aconteceu Foi chuva de verão e se perdeu Em meio a areia quente do deserto Deus, eu tenho a vida só dá pra viver Eu não me sinto tanto com você Mas este amor eu quero esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão morta fora Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me ajude a esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a amarela Põe a paixão morta fora Tire essa dor do meu peito Deus, este amor é um perigo, é tempestade, é castigo. Deus, por favor, eu te imploro, me ajude a esquecer. Deus, por favor, me ajude a adorar, põe a paixão, volta afora, tira essa dor do meu peito, me ajude a viver. Deus, este amor é um perigo, é tempestade, é castigo. Deus, por favor, eu te imploro, me ajude a adorar, põe 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 a adorar. Deus, por favor, eu te imploro, me ajude a adorar, põe 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 a adorar. Deus, por favor, eu te imploro, me ajude a adorar. Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem sofre por ela, quem sou eu? Quem faz amor com ela, não sou eu. Começa o dia, já foi a noite, e outra vez estou sozinho nesta cama. Peito sufocado, coração magoado, um corpo de ciúme, louco de saudade da mulher que amo. Pusco nas lembranças, momentos de prazer, páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver. Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, quem morre de amor por ela, sou eu. Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem sofre por ela, quem sou eu? Quem faz amor por ela, não sou eu. Quem sofre por ela, quem sou eu? Foi como um anjo, você na minha vida. Uma dor que ficou, e depois foi embora, sem despedida. Foi tão intenso, amar você. Foi uma dor que machucou meu coração, você me disse não. Um adeus, uma louca que aqui me deixou, que deu seu amor e depois foi embora. Jogou na minha cara, que não me amava. Você é uma louca que foi de repente e saiu, deixou meu coração e o peito vazio. Eu já não sabia como que ia fazer. Você foi aquela coisa que foi tão gostosa, a minha coisinha tão maravilhosa, e machucou tanto o meu coração. Você foi o melhor presente que alguém pode ganhar. Você foi o melhor presente que alguém pode ganhar, o seu coração pra mim foi me dar, a coisa mais bela que eu vivi na vida. Você foi o melhor presente que alguém pode ganhar. O seu coração pra mim foi me dar, o seu coração pra mim foi me dar, a coisa mais bela que eu vivi na vida. Os passarinhos enfeitam, os jardins e as florestas. São iguais as melodias, são iguais as melodias, vivem na alma dos poetas. São iguais as melodias, são iguais as melodias. 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 São iguais as melodias, são iguais as melodias, são iguais as melodias. São iguais as melodias, são iguais as melodias, são iguais as melodias. São iguais as melodias, são iguais as melodias. São iguais as melodias, são iguais as melodias, são iguais as melodias. O construtor da floresta faz seu prédio na paneira E o maestro sabiá faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro canta alegro, bem-te-fim A tarde na capoeira canta triste a juriti Quando ouço o disparo, espingarda tenho dó Por saber que na falhada está morrendo um chororó Quando o avião malvado vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Deixa que o vulcanarinho No pomarade das asas Nas mais variadas flores Um constante vai ver Dos pequenos beija-flores No dominho tipo tipo Enche o papo tipo bar E a bombinha mensageira E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais Voltar E a bombinha mensageira E a bombinha mensageira Que o avião malvado vem chegando A bombinha mensagem É a bombinha mensagem E a bombinha mensagem Então, a bombinha mensagem Espera minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo ser Por valho das manhãs, cobrindo as flores E um raio de luar que era tão meu O sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém da vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sua forma que eu tocava Deixe um muro de café em cima do fogão Fugão de lenha e uma leite na varanda Alume tudo, mãe querida O seu filho vai voar Mãe, eu lembro tanto A nossa casa e as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, amor querida Mas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo, tudo está aí Pegue a viola e a cantona que eu tocava Deixe um muro de café em cima do fogão Fugão de lenha e uma leite na varanda Alume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera minha mãe, estou voltando Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Todas as minhas bondades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre e abre a porta do meu coração Já sabe que o meu ponto prazo Das minhas manhas e desejo Revisa sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das carras Esse amor gostoso O jeito é relaxar e conversar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Como é que eu posso me livrar das carras Fazer esse amor gostoso O jeito é relaxar e conversar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Toma das minhas bondades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre e abre a porta do meu coração Já sabe que o meu ponto prazo Das minhas manhas e desejo Revisa sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das carras Esse amor gostoso O jeito é relaxar e conversar O jeito é relaxar e conversar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Como é que eu posso me livrar das carras Esse amor gostoso O jeito é relaxar e conversar Tudo de novo Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz O deserto que atravesseu Ninguém me viu passar Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar O rio do sol Tentei dizer Tentei dizer Tentei dizer O tempo é maior Corri pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está O silêncio De uma catedral O tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro Te encontro Enfim Meu coração É securado Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltarão É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Com o rio do sol Nem fui te ver Que o tempo é maior O rio da mim Enfim Eu vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral O tempo em mim Porque eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro em mim Meu coração É securado Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltarão Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Se eu disser Deixa pra ter por amor Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Eu não conseguiria cantar Se não fosse vocês ainda Uma força Obrigado, viu, gente? Semana Eu não conseguiria cantar Se eu disser Ou só Eu não conseguiria cantar João Não conseguiria cantar Pois eu disser E você Eu não conseguiria cantar Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entende de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Legenda Adriana Zanotto